Oi, oi divinas e divinos, tudo bom com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao canal e eu sou a Dalika. No vídeo de hoje, gente, é... É, comecei a gaguejar que nem um gague. Gente, no vídeo de hoje eu vou passar uma receitinha de uma vitamina para as pessoas magras, tá? Para os magrelos aí que não conseguem ganhar corpo. Então, assim, essa vitamina é para engordar, porque senão muita gente fica aí confundindo as vitaminas. Então, assim, para as pessoas muito magras, não tem, não já fez de tudo, não consegue engordar, essa vitamina, ela é calórica e ela vai ajudar, tá? Então, aí, para você que já tem o corpo, já vai pegar, não é para você, tá? Porque aí você vai criar uma barriguinha e vai falar que é a culpa da vitamina Q, sabe? Então, é para os magrelos, tá? Entenda. É uma vitamina super saborosa, porém ela é calórica, mas ela realmente funciona, tá? Com um mês você já vai notar diferentes resultados. Tomar pelo menos uma ou duas vezes ao dia, não precisa mais que isso, tá bom? Mas também você tem que se alimentar melhor, não adianta você só tomar vitamina e esperar. Você tem que comer várias vezes ao dia, tá, gente? Então, eu vou deixar aí na descrição as calorias, os nutrientes, tudo que essa vitamina oferece, tá bom? Então, se você quiser saber, você entra aí na descrição. Então, para você que quer fazer essa vitamina, continue assistindo esse vídeo. Então, gente, para essa vitamina que engorda, vamos precisar de 250 ml de leite, tá? Mais ou menos é um copo de requeijão, tá bom? Quem não sabe medir. Uma banana nanica, duas colheres de sopa de mucilom, pode ser farinha látia também, tá? Uma colher de sopa de aveia, pode ser em frocos, pode ser aquela mais fininha, tá bom? Importante que seja aveia. Também vamos precisar de três colheres de sopa de dextrose, pode ser o malto também, tá? Ou aquele hipercalórico. Eu vou mostrar aqui o dextrose, tá, para vocês. Então, gente, eu estou usando esse dextrose, da New Million. E esse aqui, eu estou usando o sabor abacaxi, tá? Então, você encontra ele em vários sabores. E para quem não gosta com sabor, também tem esse em sabor, tá bom? E ele já é bem doce, tá? Então, ele é ótimo para treino também, tá? Para dar energia. E ele também é bem calórico. E também ajuda a estar ganhando massa, tá? Ajuda a engordar aí quem é muito magrinho. E é que nem como eu disse, você pode estar usando também o malto, tá bom? E eu prefiro o dextrose porque ele é mais fácil de diluir, tá? No leite, na água. Mas pode ser o malto. Também pode estar usando o hipercalórico também, que vai estar ajudando você a ganhar peso mais rápido. Vocês encontram, tá? Esse dextrose, esses outros que eu falei, em casa de suprimentos ou farmácias, tá bom? Então, vamos misturar tudo aqui, picar a banana todo dia. Eu vou bater no mix, como sempre, eu gosto muito de bater no mix por ser mais prático. Mas você pode estar usando o liquidificador. Gente, fica super deliciosa essa vitamina. Ela fica bem cremosa. Nossa, um sabor maravilhoso. Não fica enjoativo, porque a gente fica o malto, o dextrose, ele é muito doce. Mas não fica enjoativo. Fica super gostosa mesmo, gente. Aí, tá aí pra você tomar mais ou menos duas vezes ao dia, tá? Pela manhã, ou à noite, ou à tarde. Você vai estar aí aumentando o seu peso rapidamente, tá? Então, gente, ela é calórica, mas porém, ela também é bem nutritiva, tá? Eu vou deixar aí na descrição a respeito das vitaminas que ela vai, tá? E das calorias que ela tem. Então, aí, você, depois terminando esse vídeo, você vai lá dar uma conferida. Então, gente, e aí, gostou? Se gostou, deixa aquele like, tá? Até mesmo pra você estar recebendo vídeos no canal. Porque se você não deixar o like, você não vai receber os próximos vídeos. Porque vai vir muito vídeo bom. Então, aí, pra você que é novo no canal, já aciona o sininho. Pra estar sendo notificado de quando eu enviar um vídeo. E se inscreva, tá bom? E pra vocês todos aí, entra aí no canal pra estar vendo as outras vitaminas. Pra até você estar intercalando, tá? Variando aí a vitamina pra não estar enjoando. Então, tem variedade de vitamina no canal pra... Pra quem... Banho... Pra banho. Ganho de massa pra quem quer perder a barriga, tá? Tem variedade mesmo. Sem falar nas outras dicas legais que tem aí. Então, entra aí na fotinho aqui embaixo e vai lá conhecer os outros vídeos. Muito obrigada a todos vocês por assistir esse vídeo. E até o próximo!